O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se encontrou nesta segunda-feira na Casa Rosada com o presidente argentino Alberto Fernandes. Os dois líderes das principais economias sul-americanas pretendem estreitar os laços diplomáticos e econômicos depois do afastamento promovido durante o período do governo Jair Bolsonaro. A primeira viagem internacional dos presidentes brasileiros tradicionalmente é feita para a Argentina, principal parceiro econômico na região. Em um texto divulgado pela Casa Rosada na noite de domingo e assinado também por Lula, Brasil e Argentina destacaram que o encontro desta segunda tem o objetivo de tratar da integração de gás como projeto estratégico da relação bilateral. Uma moeda comum para fluxos financeiros e comerciais também é tema do encontro. Na terça, Lula vai participar da cúpula dos presidentes da CELAC, a comunidade de estados latino-americanos e caribenhos, para a qual o Brasil voltou depois de três anos de ausência. Durante a turnê sul-americana, Lula também vai viajar para o Uruguai, onde vai se reunir com o presidente Luiz Lacage Pou.